Tá aqui vamos pegar... Sacrificar né, pra ganhar mais dinheiro Tá bem que eles me atacaram quando eu tava na minha região, aí eu pelo menos não ganhei um turno de reposição Daí fiz um personagem que tem 20 CA sem armadura, porque a classe impede usar armadura Agora é o caos! Vamos colocar agora aqui, mais um ponto para abençoado pelo caos E aqui... Aterramento. Ao fingar seu cajado ou canalizador arcana no solo, um arcanista adversário pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. A chance de errar a magia é menos 15% Destrução para todos! Eu vou mover! Criar ruínio neles! Sim! Minha ruínio é poder! Agora a gente vai estabelecer o oculto aqui E depois pegar pro clafester Adorno de obsidiana, a mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos, essência magia 10% Já peguei Level 15 põe aqui Aqui a gente coloca... Também serve com o podridão melhorado para gastar mais magia Eringrade vai para o level 2 É, o Troc está vindo com gosto aqui na gente, hein, velho Ele está realmente cogitando atacar a gente aqui Vou chamar alguém para brigar aqui do tamanho dele, né, velho Vou deixar o cara ogro ali cuidando do altar pra gente Acho que eu vejo Eles vão ser dominar Entendido Escobro e Blico Se ele ficar na borra da cidade, eu vou atacar ele. Rochland declara guerra no império, é isso ai Rochland, abaixa o imperador. Caralho, se não tivesse meu senhor de guarnição aqui, tinha acabado, olha isso velho. E ai ai ai, os clonofesters tomam a peste. Ainda bem que eu trouxe o cara ali. Vamos falar sobre isso. Cria do destino, cria do caos. Ex-campeões com dons montantes recebidos no próprio reino do caos. Agora invocados de volta ao mundo mortal para espalhar o terror. Agora é o caos. Para não dar tempo deles fazerem nada. Ou tá com peste, bebê? Que triste pra você. Nunca! Entra! Entra! Você é o Deus? Ao contrário da criação a gente pode começar a construir o Skitter Gate agora. Skitter Gate é um portal enorme, energizado por perda dimensional. Desenvolvido pelo Kuma Fester, para os aliados da tripa podre. Não pega reforço, ele tá um sentimento fora da cidade. Tá então, agora vem aqui. Vamo lutar pra evitar de perder um monte de gente que pica, os caras todo machucado né velho. Por favor. Vamo atacar desse lado aqui, porque se ele estiver no meio, a gente vai ter que dar uma volta pra atravessar né. Para o caos do caos! Sim! Caos Marauders! Dai! Não se enterrejando! Para o Moral! Com paz! Com paz! Não vamos conhecer! Letras de escada! No caos Marauders! Não se esc prevail! Não se勝 Frederão! Quero atras errado! Apenas as pedras gigantes, agora é o nosso tempo, suas poderes! Caos, Lorde! Saia de cima desse cara aí, você tá só se atrasando a minha. Seria uma pena se eu tivesse ameaçamento debaixo. E não tiver ninguém lá no meio pra defender. Caos, vem! Caos, Knights! Move fast! Running! Give us Ruin! Caos, Marauders! Reign the wars! Move fast! Fight! Kill the unprocessed! They will suck up! I love them! Chaos, Marauders! I will destroy them! I will destroy them! I will destroy them! At your command! I will destroy them! I will destroy them! For the change-up! Cinch's Boom! Slay all of the world! É o que eu vi! Os caras que você mata! Opa! É o que eu vi! Opa! 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 Os caos, Marauders! Os fanáticos, na verdade, né? Até ele chegar no meio eu peguei já. Slaver, avança! Caos, Senhor! Você tenta me desafiar? Vamos lá! Eu trago uma tempestade! Move! Fale! Os monstros! Os deuses! Por uma vez! Um dos deuses! Nós movemos! Move! Muita eles todos! As coisas malas morrem! Caos, Senhor! Ataca! Ataca! Caos, Marauders! O que? Todos serão desfilecidos! Caos, Marauders! Eu comando aqui! Quase o nosso meio! Quase o nosso meio! Pelo para o deus! Pegue-os! Traga-nos para o carnage! Caos, Senhor! Caos, Marauders! Veja! 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 Acesse os tentacos! Peguei meio. Quatro. Quatro. Vou se apontar ainda. Quatro. Foda. Fui tapeado. Mas tá bom. Ainda bem que eu nem ia precisar disso. Pastor Hexen! Drinking Victor! Sua vontade! Plague manch! Chaos Marauder! Chaos Lord! Death! Tender mortal! Chaos comes! Chaos Marauders! Slayer of mortal! Quatt! Quatt! Orders! Quattro! Alguém? Retreat! O Zé da carrocinha, João, ele não existe! Senhor Caos, excelente! Nunca parça! Dá pra gente estabelecer culto. Próximo turno, a gente passa para os nossos amiguinhos. Renda decoente da pilha de povoados, mais 12%. Espada da batalha. Espada da batalha é uma arma desgastada, embora os seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la. Ataque corpo a cor mais 3, força da arma mais 4%. Essa aqui a gente já viu. Inclusive... Fica com a tela de bronze. Esse daqui. Você já causa medo e pavor, né? Normal. Então você precisa da máscara. Aqui só foi a trinidade voadora. Mas pega esse aqui mesmo assim. A flâmula. Renda de pilhagem. Ordem pública. Esse daqui do Kurgan. O que é o seu problema? Isso é meu poder de ruínio! Acabamento de sal, você pode conseguir esse negócio aqui. Aqui a gente pode ir para os monstrinhos, né? Ou carruagem também. É muito mais barato pegar uma carruagem que um monstrinho. Ainda bem, aqui tem os cães venenosos que eu posso buffar aqui, né? Deixa eles um pouquinho mais fortes que a carruagem. Então vamos liberar os monstrinhos aqui, vai. Algumas feras são quase indomáveis, mas ainda assim é possível enjaulá-las para usar no momento certo. O monstro enjaulado, a besta com ódio. O meu Eldritch, eu vejo! Cuidado! Destrução para tudo! Ele não ataca, ele só fica saquendo. Ele não ataca, ele só fica saquendo. Isso foi rápido. É, tá lá parado no mesmo lugar. Não fez, pode ficar aí mofando, saquendo, senão vai fazer nada aí. Todo troll ama uma caverna, mas os dinorsk preferem que ela seja mais fria e inota possível. Já vai liberar o troll das billings, né? Que é especial dessa facção. Trolls norsk andam de gelo quando construiu o fenêndo de chacina. E os trolls norsk andam normal. Você pode colocar a magia de fogo. Eles vão ser dominados! Esse rascinista do Vermitage, na facção do Clã Fester, não tem nenhum senhor lendário. Não sei se existe o rascinista do Vermitage, que eu não lembro o nome dos skates. Mas o boa de valor eu sei que tem. Tá, e agora aqui a gente passa pro Clã Fester. Daí, passa a mão. Cidade da disciplina. Aqueles que vão a guerra com cidade da disciplina, não fazem seu bolhar severo de imagem e tamparam na bandeira. Essentes que deverão lutar, sem jamais demandar. Ele tivesse mais sete. Atributo e na balada foi a verdade designada. Você tem o meu favor. Salteadores. Guerreiros do caos. Abjetos. Campeões aspirantes. Escolhidos. E eu chuto também que os nossos fanáticos. Embora não esteja na descrição ali. Aqui a gente pode colocar... Decomposição? Pode ser. O Mago Entoa versus do Liber Bubonicus. Envocando praga de deterioração e corrosão. Liber Bubonicus é o livro de peixes do Nergo. Remed all the Audio. Engajar Leia-lhes. Composição! Todo mundo está tendo como coisa. Agora você não perdeu as suas cidades aí, viu amiguinho. Você se comporta, você protege principalmente, né? As suas vozes. Escolhidos. Você não perdeu as suas cidades aí. Você não perdeu as suas cidades. Esse meu marido como poder. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não Não, não Agora só que é a play que o outro lado quer fazer Vamos voltar lá Se ele vai trazer os consagrados ali de baixo Ah, ia ter campeão aspirantes já aqui Eu poderia colocar o Ogro para ajudar Não é caro E se der A gente coloca aqui também O que que tem na Guarnição? Só para lembrar Da Infantaia tem de monte já Monstros também tem de monte O que a gente pode colocar É projétil Principalmente anti-grande né Só dois, só para segurarem o ataque deles Mais Mais Erengrade Sua Guarnição está não esperada Finalmente chegou Pronto 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 Isso é louco Do jeito que é hoje Só que de acordo com a faca que você quer recrutar Ele muda a roupa Seria legal ser assim Eu acho que o Ogro vai atacar agora com tudo ali Espero que dê para defender o altar da criação É ali que está o portal Resolvido Um monte de escudeira Cascos espessos Navegar o desconhecido fica mais fácil quando você tem espaço para os suprimentos Manda desgaste em alto mar Renda de corrente da pilhagem mais 10% Hummm É isso que é interessante Mas eu acho que vou buffar agora os cachorrinhos aqui Essa bandeira aqui pode colocar para um Ogro sei lá É De monstros não tem nada Eu tenho vários Para usar Agora se dá para defender ou não é outra história né Pior que eu acho que eu coloquei muralha aqui Mas se eu tivesse colocado muralha A cidade era customizada Não tem como ter certeza né Porque não tem nenhum indicador né Então Para evitar eu passo muralha Eu acho que dá para defender sim O próximo torno saindo vai aumentar bastante Vai terminar de construir ali os cultos Vai terminar de construir ali os cultos 1530 Ah eu vou ter esse dinheiro Embora eu prefira construir a Aringrad né Level 2 aqui Vamo lá Vamo lá droga aí 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 E assim os ventos da magia Ocelou perigosamente Provocando um pressaio sinistro E os bruces itinerantes são empéricos Os Bradam os quatro ventos Mas eu apostei meio entre esses aluguros Portanto a liderança caiu toda facção Poxa Que momento para cair liderança ele Podemos direcionar Se eles não atacaram o próximo Meu Eldritch Eu vejo Eu vejo destruição Não é uma chance! Nós iremos lutar o futebol! Toda a ordem, rato! Vai realmente esperar acabar o negócio Negos Você viu os inimigos? Sim! Muito bem eu vou mover Eles serão o Terminator Nada, eu comprei O pessoal está viajando aqui em casa, estou sozinho Pelo menos por enquanto Vem para cá vocês Ele só tem Inventaria melee A gente pode se organizar tranquilamente aqui Como não tem nenhum projeto também Eu vou mandar os saltadores lá para incomodar eles Correndo Eu vou tentar esconder vocês aqui Vou tirar esse grupo aqui rapidinho Para organizar um negócio aqui Você tem um escolhido na guarnição Vixi Acho que vai dar ruim para você Droga Monstrinhos Grupo 3 O Caos Pode incomodar bastante eles Porque eles não tem nenhum coragem para cercar você O Bola de Fogo não tem lugar que vai adiantar nada que ele regenera Eu vou ver eles ferram Eu vou ver eles ferram Eu vou Poder Estou mudando rápido Brilhar O Cão Coelho Para o Cão do Cão do Cão RÁ Pai Comentadores Para o Cão do Cão do Cão Comentadores Todos não se despeçam. Porra, maldita glória! Volte rápido! Acontece o meu caos. Eu vou. Moving! Os cavaleiros do caos lá resolvendo a situação. Caos maraudos! Todos os que estão divididos! Slague todos os mortos! Sua vontade! Você existiu! Sim, é chuva pra caramba os cavalinhos. Não, não, não! A gente acabou dos anões ontem. Fiz uma votação relâmpago e a gente começou a skir hoje. A gente não vê este junto aqui, né? Pra ficar bonito. Pelo volume de monstros que a gente tem, eu acho que a gente não faz nenhum problema pra ganhar esse aqui. Vamos ver, né? Se assim correr, a gente vai trazer todo mundo pra cá. Pra dar uma força. Gratidão. Correia rápido! Isso não foi pra mim! Bota-o. Todos os que estão fazendo uma espiral. Para a classe! Falando que é campeão solteador. Não esquece, cara, velho. Quem são eles? Rápido! É melhor do que o Forstman! Espere-los! Oden! Receba a inflação! A glória do Durgos! Pronto! Receba a inflação! Aeof! Aeof! Vamos montar os monstros naquele bolinho ali Eita! O que foi isso? Ainda bem que eles jogaram os monstros, eu acho Aeof! 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 Aqui na região que está todos os monstros saindo na porrada, está bom para nós Infelizmente ele jogou mais uma magia que matou os herdeiros Muito bom Os herdeiros, todos serão desesperados Carrega-se, bota os herdeiros Traga-nos, amigo Prova-se, não dá para brigar não Para a brincha-se Em meu coração Find a meal Aqui vamos Mãe vai vir Para os herdeiros caos Quando lhe irá Vamos lá 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 Isso não foi para ser O que o mestre disse? Não é isso! Isso não era suposto ser! Eu sou o único constante! Para o seu manifesto, Chloe! Caralho! Tava tendo um tiroteio aí! Tá foando! Welcome to Stagg, gentlemen! Aqui foi! Ele vai fugir também! Já era! A reposição vai adiantar nada, né? Vamos sacrificar! Saqueadores do Dragão Osso Esses guerreiros impiedosos e veteranos são especialistas em pilhar, saquear e chacinar A razão pela vida deles é matar e roubar Renda de corrente de sacos mais 5% Renda de corrente da pilhagem mais 5% Caçadores de Trolls Manuma linha entre sua espécie e troga e refeio também da sagacidade Eles não ficarão caídos por muito tempo Bolsa contra unidades grandes mais 15% Força da arma mais 3% A gente já pegou A gente já pegou Pode colocar aqui Um... Hum... Hum... Boa galerinha cara hein! Acho que se a gente vier aqui atacar de novo Dá pra matar os dois Desgredir! Desistir! Agora é o caos! Nunca parar! Dorminância! Em frente, para a inflação! Dorminância! Tá, eu vou lá pro altar, a pira de inverno aqui agora deles, porque né, já me encheram bastante a sua paciência aqui desse lugar já. Eu devia ter jogado um jogo chamado Mordhine, lembra da X-Con, aí ele tinha umas missões que eu vou afetar algumas unidades do caos, lembro que tinha várias unidades, agora viria aparecendo um armor 3. Ah, eu tô ligado que jogo que é esse aí. Coloca a cabeça falando aí, gente, né, melhor skill de fogo. Aqui eu não li a descrição, peraí, tem que ler sempre, né, campanha nova. Uma face fulgurante e zombeteira aparece diante do mago. Um berro alegre dança pelo campo de guerra, incendiando tudo em seu caminho. É isso aí. Esse dinheiro agora em Zoizink, a gente pode colocar mais guarnição e... Podia aumentar a renda. Deixa eu colocar a ordem pública aqui, corrupção. Também dá crescimento, vambora. Ações glorificantes diante de altares da Devastação são verdadeiros rituais de convocação, categorias mais poderosas dentre os seguidores mortais dos deuses. Vai dar 3 de ordem pública, 20 de crescimento, corrupção do caos mais 1, cujo recrutamento é menos 5% nas forças locais. Dutain, você tem o meu favor. Foco em cavalaria, mas eu não tenho muita cavalaria para recrutar, hein, mano. Focando mais nos monstrinhos. Mas eu tenho dois aqui, quem você quer ser? O ogro ou o carinha de fogo ali que eu estou usando? Os dois estão sem nome. Se banhando em Morslieb, o brilho verde da lua negra chama todas as monstruosidades ferais da... Corpo a corpo para os cães selvagens. Tá, vamos pra cá. Vou só passar esse... Esquerda do caos aí na real, deixa aqui com o carinha. O ogro, beleza. Então aqui... É o zoom. É só dar concluir aqui, que eu já coloquei o nome para não esquecer depois. Próximo turno o Skittergate tá pronto. O texto é o mesmo, né? Só aumenta o crescimento, então pode ligar aí também. Warlock de Skavenblight. Após um avanço aqui, não. Os voos voltaram aqui. Capaz de dar um pulo lá... ela é lustra. Já que os caras não vai conseguir me caçar com o portal... Vou lá, apiro um monte de coisa e volto pelo portal e nem sabe o que aconteceu. Você acho que eu posso mandar para a camanha de Varga aqui, vem para cá, vamos colocar uns fanáticos, depois tem que melhorar aqui o exército do Bodvor também pegando mais uns giros do caos aí, fanáticos já deu, na verdade mais barbas solteadoras né, ele buffa eles, a galera que faz mod é maravilhoso, só trabalha com todo o cuidado do mundo, daqui 54 turnos a gente vai estar um pouco mais forte também, posso ter Mark que morreu e a gente já tirou uma cidade que tem ouro do império então, já é uma vitória já chega ali, nossa por muito pouco não, droga e droga e danadinho, você está recrutando Não também, bom até aqui é minha região ainda né, vamos fazer o seguinte, tira dois desses caras aqui, dois desses caras aqui, eu vou pegar dois Plague Bear, que é mais forte né, e Guerreiro do Caos dá para a gente pegar um, então tira desse cara aqui, pega um Guerreiro do Caos normal, fazer companhia para o outro ali Eu espero que eles se queimam o monstro mesmo, que eu vou precisar deles depois né, o portal tá danificado, em quatro turnos ele vai ser reparado, aí você pode usar, aí só tem que vir aqui na altura da criação né, para você poder usar ele, que você tem que clicar no portal no final de contas, não é só clicar, similar ao que você tem que fazer para usar outra floresta, você tem que ir até a floresta, aí você pode usar as raízes do mundo, que é a mesma coisa Mata a Berica quer atacar meus Skavens, ah não, não vai atacar não? Se perder cidade meus Skavens queridos, só não pode devastar velho, perder cidade pode que garantizar os que estão em Minas Skavens? Eles serão Terminadores Eles serão Terminadores Eles serão Terminadores Eles serão Terminadores Eu perdi um Fanatico ali, não vi que é Morre Agora é Chaos Valente, coragem e samba, claramente rola um duplo um, eu conheço fisicamente nos combates durante as batalhas, balanço de vestido mais 7% e liderança mais 7% Então esse daqui, guarnição... Posso pegar mais Barbaros Salteadores agora Esse barbara vem O que mais? O meu esperanto seria bom Posso ficar você no Mamute agora Enquanto a gente tiver batalha em campo aberto não tem problema Mas primeiro vamos buffar aqui Aqui melhoria para os Trolls Provavelmente os Trolls de Beers vai estar aqui depois Mas é melhor esperar recrutar eles, vamos colocar esse aqui primeiro então Os Homens do Norte vem Bodivar se cerca dos seus Berserkers da Tempo Apodre Que sabem que não há medo Se você quiser procurar o... Espera... No Fear Que não conhecem medo além do descontentamento do seu chefe de tribo Boa escuta que faltaria mais 10 pros Berserkers Os Barbaros Salteadores Mais 10 de liderança, mais 10 de vestido e mais 20% de velocidade Acho que a gente vai ter que transformar os bichos numa máquina de matar, né velho? Estão destruindo eles Eles vão ser dominar Você pode colocar Imortalidade Esse herói está sem nome ainda Agora é Chaos Aqui agora a gente pode colocar Crescimento Aqui agora a gente pode colocar Crescimento E aqui pro Exército do Zoom a gente pode colocar... E aqui pro Exército do Zoom a gente pode colocar... A gente pode colocar... Por enquanto mais Fanaticos É o mais barato que eu tenho pra recrutar É o mais barato que eu tenho pra recrutar Ok, bom show o destino Oh... O que vou ver que o destino das世界 ritosus Que que percebo um destino.. The Exército do Zoom Seja ele pra �á O que mais permite dizer que o destino das世界 . . . 3 3 4 4 5 6 6 Bom que Sleven ainda está vivo, ganhando bastante dinheiro, daqui a pouco eu vou pegar para mim. Você pode ficar quietinho. Aqui deve estar dando bastante também, 14.000? 14.000 é de verdade interessante. Melhor a pilha de inverno para a gente colocar muralha aqui, né? Aqui deve ter Skaven para cá com a BSVAC para a gente não estar vendo. É, se eu tirar a Krakadraki da mão dos anões, se dá para os Skaven lá também, eles vão fazer um Skaven aqui. E como a guardação deles está fraca ainda, é uma boa. Novamente, eu também quero essa pilha de 14.000. Apertar que não tem ninguém em casa depois, né? A sabedoria da Valeia. Ah, esse cara está com asas de level 4 já. Brabo. O Cháos! 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 Vamos lá. Beleza, estou em paz agora com o Troga porque ele foi confederado, infelizmente. E aqui agora a gente vai pegar esse dinheirinho maravilhoso dos anões. A vitória pica, fica meio difícil né, vamos lutar lá rapidinho, só para ela perder a gente, a gente tem que estar aqui do lado. Vamos atacar desse lado aqui. Só para mostrar para quem ainda não conhece essa unidade aqui né. Espera aí... Esses aqui são os demoninhos de Nurgle, os Plaguebearers, os Portadores da Praga, as coisinhas lindas aqui. Não são os demônios mais fraquinhos que o Nurgle tem, porque não tem como fazer eles ainda, que é os Nurglings, que é basicamente um monte de Nurglezinhos pequenininhos, só feitos semelhantes dele. Mas esse cara aqui é praticamente um fanático muito mais abençoado. Mas esse cara aqui é praticamente um fanático muito mais abençoado. Para o caos do caos! Para o caos do caos! Para o caos do caos! Eles vão se acelerar! Só que eles são também bem lentos, tem 23 de velocidade. É praticamente a velocidade dos fanáticos. Está abençoado ele. O fanático fez a reza braba, exato. Digital Logic, tem cara de ser bot, mas sei lá. Comprece, mortais! Traga-nos para a carnagem! Eu o mando. Barra-los! Na Portal for få! Pega-se! R Utilize-se! Empurrei! E se nós formos bots, se vocês forem bots, parabéns para quem programou, ainda mais para quem ainda sabe, quer um bot que te dá dinheiro, porra, maravilhoso. Chaos Sorcerer! Vai! Chaos Marauders! Traga-nos a Carnage! Traga-nos a Carnage! Traga-nos a Carnage! O mundo vai morrer! Tudo vai ser desesperado! Traga-nos a Carnage! Eu estou usando seu dinheiro para dar dinheiro para você, é verdade? Ainda assim como você está voltando para mim, né mano? Chaos Marauders! Traga os mundos! Os deuses escondidos me mandam! Atacar os mortos! O mundo vai ter putrefaction em eles! Putrefaction em eles! Os deuses escondidos me mandam! Muito bom! Segura ai os caras Meu senhor, eu sou a família Ele não era tempo de pegar o ponto ali Mas é bom que a gente chegamos as unidades dele ai Essa é a idade dos caras, monstros Não se preocupe em seus ancestros Sim, escravo! Sim Um monte de barbalongas Caos, sorcerer Muito bom Quick Um monte de barbalongas Um monte de barbalongas Mais um monte de barbalongas Muito bom Realidade Calma, seco Um monte de barbalongas Um monte de barbongas Um monte de barbongas O sistema alguém me desconfigurou aqui O cara não se tornou? Pega essa bateria, ele está lutando até agora Você é louco? Nunca duvidei O cavalaria pode pegar esse ponto aqui Desiste logo aí amigão, está chegando uma galera aí É até estranho, está tão acostumado que o jogo está rodando meio sofrendo Aí do nada você dá zoom em uma parte e está 60 fps Estou tendo a visão nem de alcance Estou tendo a visão Chaos Knights, muito bem Nos atingirem Os marauders Estou tendo Chaos Knights Faz aparecer a caver nesse cara aqui, vai Para que eles desistem lá atrás, não precisa ir atrás deles Eles vão cair Nossos planos vão nos atingir É até o Anoku voa ali, hein Traga os skulls para o Korn Throne Move rápido, correndo Move rápido Move Newộc Não para instalar Vai diminuir Quadrante O Korn aí Vão escrapar O Korn aí человека Masel Que não informação Não adorou Os Le restos da Corte Nossa Corte Poderam Eles estão vindo aqui, mas esperando o background. Desistiram de vir por aqui? Chega ai, mano. Esse cara desistiu. Vamos pegar aquele rabalão que está ali. Se correr apanha mais, hein? O que é isso? 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 Pronto, pronto Chaos, sorcerer Vai Sumiu Vai Não vale correr de novo, hein Grailfire Enough of these fel magic Run, not this day in the portal Run Clean magic Break the game Bebop 12 12 13 14 15 15 16